Oi público! Oiêê! Eu estou dando um pouco mágico! Tentei desvendar ele, viu? Espivi do México! pra cá O que é que é que é que é? O pessoal e deu um palco lento. Tanta caixa. Tanta caixa. Isso aqui. Opa, cara. Tanta caixa. Isso aqui. Balançinho. Ah, minha cara! Ah, vou ficar de ventar, não pô. Bom, eu vou ter que ficar assim, minha vida não tem cabeça, não tem corpo. Tchau, amigo.